A Casa Abrigo está dividida em duas valências, tem um lar de alojamento temporário para pessoas em situação de sem-abrigo e tem também um centro de dia que apoia pessoas que, tendo alojamento lá fora, continuam a precisar dos nossos serviços, nomeadamente ao nível da alimentação e também do tratamento de roupas, higiene e também atividades onde podem participar para ocupar os seus tempos livres. Este projeto é um projeto que não só retira a pessoa da rua, como também reabilitar e, depois da reabilitação, tentar inseri-los na vida ativa. Aqui no Casa temos por hábito fazer a comemoração das festividades cíclicas, tradicionais, Natal, Carnaval, Páscoa e Santos Populares. Temos também um clube de leitura e, para além do clube de leitura, temos igualmente uma oficina de madeiras e desenvolvemos com eles também atividades de turismo de natureza, nomeadamente do estrenismo e interpretação daquilo que é o meio ambiente em que estão inseridos. No centro de inserção para estes indivíduos na sociedade, nós desenvolvemos fundamentalmente cursos ligados ao POPH, e, nomeadamente, há as medidas 6.1, madeiras, por um lado, e floricultura, jardinagem e horticultura, por outro lado. Claro que há múltiplas problemáticas associadas à pessoa e é preciso, em primeiro lugar, restabelecer a sua saúde. Depois de restabelecida a sua saúde, é preciso definir um projeto de vida e é feito um plano, portanto, de desenvolvimento individual para apoiar esta pessoa e para definir o que é que ela poderá, que tipo de aprendizagem poderá fazer. Nosso fator de inovação é o facto de podermos, se calhar, gerir no dia a dia esta casa de uma forma muito humana. A nossa casa é financiada maioritariamente pela Segurança Social, que nos faz uma co-participação todos os meses. Temos outros fundos vindo de donativos particulares e, portanto, alguns donativos em géneros e, portanto, roupas e esse tipo de doações. O maior impacto aqui sobre a vida das pessoas tem a ver com a capacidade que nós lhes proporcionamos da pessoa reorganizar a sua vida, de lhe proporcionar um equilíbrio psíquico e, ao mesmo tempo, também, portanto, aumentar a sua formação pessoal e social, a sua forma de estar para poder enfrentar, portanto, uma vida nova com outra alma. A casa, para mim, fez-me renascer outra vez, quase, fez-me saber o que é a vida. Desde que eu aqui entrei tenho-me mudado e só tenho vindo a ter cada vez melhoras e a minha vida cada vez tentado menos complicada e vivo melhor. Nós temos, neste momento, em parceria, um protocolo que está, em vez de ser assinado, a Câmara Municipal de Porto Alegre, com vista à cedência de um espaço que é a Quinta Formosa. Uma quinta muito bonita, no século XIX, enorme, com muito terreno fértil, muita água, que nos vai permitir desenvolver atividades ligadas à agricultura e abrir também um pouco o espaço à comunidade para outro tipo de atividades ligadas à natureza, ligadas ao lazer. ou seja, é um espaço ideal para nós crescermos, se assim as coisas se proporcionarem.